Fala galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, vim trazer aqui... Esse masterzinho eu peguei com o meu amigo Eduardo da reciclagem, o link tá aqui em cima do vídeo, tá? Que é essa criança aqui. Pessoal, ele tá imundo. Ele tá imundo, sujo pra caramba. A ideia é trazer ele a vida novamente, tá? Vamos desmontar, lavar carcaça, ver como tá a placa, voltar a pôr o fio nele, deixar ele sensacional como ele era na época dele, tá? Pessoal, pedi pra você, se não é inscrito no canal, pra se inscrever, deixar seu like, compartilhar o vídeo com todos os amigos, na escola, no trabalho, ajuda o canal a crescer aí, tá, pessoal? E também, aquele comentário bem bacana aqui embaixo. Pessoal, vocês sabem que vídeo de manutenção dá um pouco de trabalho, são vídeos um pouco mais longo, então não esqueça do like, tá? Ajuda aí o canal, pessoal. E eu faço pra vocês. Vamos ver se a gente consegue recuperar essa criança aqui, fazer ele voltar à vida. Vamos lá, então, pessoal! Aqui é o Master System. Tem uma coisa que fazia, desmontar ele. Então, sempre um potinho pra guardar os parafusos. Soltar os parafusos dele aqui. Eu até acho que já foi desmontado, porque não tem o laco, tem um lacrezinho que vem da Tectoy branquinho, que tampava o furo. Vamos ver como tá por dentro. Não sei o que nós vamos encontrar aqui. Pegar os parafusinhos. Pessoal, até que por dentro não tá tão sujo como eu achei que fosse tá. Aqui nós temos a saída vídeo e áudio, né? Tem um flash pra plaquinha dele, é onde tá o processamento dele. E aqui tá o jogo salvo, que é um... Que é um arquivo flash, né? Que é um chip flash. Pra vocês verem se ele vai conseguir focar aqui o flash. É um flash, tá vendo? E aqui é a fonte dele. A minha coisa que eu vou observar é o fusível. Eu não sei se vai conseguir focar o fusível. Ele tá intacto lá dentro, dá pra ver. Vou fazer um teste de continuidade até. Aqui, normal. Aqui é o regulador de tensão, que vai passar ele, deve ser um 7805. Muito provável. Vamos ver se a gente consegue focar ele. Eu acho que não vai dar pra focar. Tá. É um 7805, que é onde ele transforma a energia que entra. Passa dentro desse... Desse transformadorzinho, que eu passo ali. Normalmente passa pra 9 ou 12 volts. Aqui entra, tem escrito GNV aqui, ó. 5 volts, é isso mesmo, é o 7805. Que gera 5 volts, que manda aqui pra placa. Pra eu ligar. Então a maior coisa que eu ia fazer é desmontar ele. Aqui é isso. Não tem parafuso. Ux, pessoal, acho que eu não quebi a travinha aqui. Aqui também eu não sei como que... Parece que tá colado. É, pessoal. É, tá colado. É colado com cola... Com cola, por incrível que pareça. Com cola quente. Então, faz o seguinte. Eu vou soltar isso aqui, vou lavar a carcaça e já volto com ele tudo soltinho e com a... E lavado. Depois é pra colocar o fio aqui. Já partiu isso aqui. Vou colocar essa peça aqui, ó. Tá, então eu vou soltar aqui e já volto com ele. Totalmente solto. Pessoal, desmontei aqui. Olha só, soltei aqui o clube. Tirei a plaquinha. E pro meu espanto, olha aí que tinha embaixo da fonte. Vou deixar ela fora aqui, ó. Um papel. Não sei do que se trata o papel. Vamos abrir pra ver. Deixa eu ver mexer aqui que eu vou... Imagina que eu não sei do que se trata. É um papel de quebra-cabeça. Injetora Avenida. Sei lá o que significa isso. Então, pessoal, eu vou lavar a carcaça. Eu já volto com ela limpinha. Recolar aqui onde eu quebrei aqui o pininho. E já monta e vamos trocar o fio e testar. Pessoal, já que eu nem peguei a carcaça, vou passar uma dica pra vocês. A melhor coisa é limpar a placa. Então, aqui é óculos opropílico. Normal, como eu sempre faço todos os meus vídeos. Sem dó. Isso aqui evapora. Evapora tudo e não fica nos componentes. Estão todos os sujeirinhos. O estado que ele estava estava muito triste, né? Então, é bom. Você já inibe qualquer sujeirinho. Ele vai secar sozinho. Outra dica. Eu não sei por qual razão a Tectoy resolveu. Se vocês olharem aqui, o regoleiro de tensão. Ele não tem dissipador de calor. Então, como eu tenho o dissipador guardadinho aqui, eu vou colocar nele. Acho bacana colocar o dissipador, porque você inibe do regulador de tensão vir queimar. Por quê? O regulador, o que ele faz, simplesmente, ele tem uma voltagem maior, ele transforma na menor. Que nesse caso, ele transforma pra 5 volts. Quer dizer, o que ele faz com a energia que estava a mais? Ele transforma em calor. Então, você acaba esquentando muito o componente. Então, aqui, o dissipador não seria o correto pra por aqui. Mas vai dar certo também. Vamos lá. Vou pôr o dissipador pra vocês. Dá uma olhada que vai ficar. Eu acho que a Tectoy, ela quis engolomizar 1,2 centavos aqui. Eu acho bobeira. Vamos pôr aqui. Então, o que eu faço? O dissipador vem de sucata, tá, pessoal? Então, eu vejo o sucato, o dissipador, as coisas e pego. Ó, pessoal, deixa eu focar aqui. Foca. Ó, então, você vê que ele é um pouquinho maior e não vai deitar. Mas não tem problema, a carcaça é alta. Então, o dissipador aqui inibindo em qualquer tipo de queima desse regulador de tensão aqui. Outro passo, nós vamos trocar o fio. Primeiro, a melhor coisa é tirar a cola quente aqui, só com facilidade. Pra vocês verem como tá porcaria essa cola. A gente vai vir pro baixo aqui e soltar esse fio, né, com o fio de solda. Você solta, né? Eu vou pular essa etapa com vocês aqui, porque eu acho que não tem necessidade. E depois, nós vamos fazer o quê? Soltar esse aqui fora, que nem eu fiz aqui no outro vídeo do Master, né? Soltar esse aqui fora e passar um fio novo. Que fio novo que eu vou usar nele? Eu tenho uns fios que eu pego em sucata. Eu tô na rua, eu vejo televisão jogada, vejo, eu pego por lá e corto o fio. Esse aqui é o fio da Mitsubishi. Deixa eu focar, ó. Mitsubishi, TV Mitsubishi, antigona. Vai servir aqui, vai ser o doador pra ele, né? Então, eu vou parar a gravação aqui agora. Vou substituir esse fio e já volto com ele trocado, beleza? Galerinha, então eu vou montar aqui. O fio tá pronto, né? O fio já fez o esquivinho do fio aqui. Vamos virar pra frente, onde que é a posição correta. Começar aqui, pondo essa peça no lugar. Eu não vou pôr cola quente de novo, não, viu? Pouco de bobeira. Ixi, bem durinho pra colocar agora, hein? Acabei. A fonte, olha lá. Anticipador colocado aqui. Ixi, tem que ver se não vai atrapalhar o botão aqui, né? Acho que não vai, não. Aqui, pode o vídeo. Vou colocar certinho aqui pra não dar problema. O fio de energia. O fio de energia, como eu coloquei aqui, dá pra correr, ó. Pra regular o que você quer regular aqui, ó. Pronto. O fio já colocado. Só acho que ficou bom. Só que se eu tentar, se eu não diga que desliga, não vai travar aqui no dissipador. De fato, esse padrão vai atrapalhar aqui. Eu vou regular, fechar ele. E depois eu vou passar um silicone. Deixa eu tirar o fio aqui. Só pra mostrar pra vocês o estado que vai ficar com silicone. Depois eu vou regular o dissipador de calor ali que eu pus. Mas dá certo também. É só fazer uma regulagem. Ó. Só pra vocês verem, só que vai ficar. Então, pessoal, eu vou montar ele certinho com o parafuso. E vou testar com vocês. Tomara que funcione, né? Vou só regular o bloqueio de tensão aqui, só. O resto vai testar lá. Vai tentar tudo funcionar. Tenho certeza. Porque alguns sinais que a gente dá pra ver se tá com problema, né? Ele tava com o fusivo inteiro, tudo certinho. É só o fio cortado. Muito provável, esse console foi pro lixo. Dessa forma, entendeu? Cortaram só o fiozinho, só pra aproveitar o cobre. Então, eu vou só regular aqui o negócio, fechar. A gente testa ele já, então. Vamos lá, então, pessoal. Aí, galerinha. Vim testar o Master System com vocês. Deu mais trabalho que eu imaginava. Tá? Quando eu fui fechar a tampa lá, o dissipador deu um pouquinho de trabalho. Eu fui obrigado a tirar o dissipador do lugar. Tirar o regulador e pôr ele mais deitadinho. Mas deu certo no final. Eu apenas não testei ainda. E testar com vocês aqui, tá atrás de mim, tá ligado. Eu vou plugar, eu vou usar o controle que eu tenho daquele outro Master System. Vou deixar o vídeo aqui em cima. O controle azul que funciona é compatível, tá? Então, vamos testar aqui. Vou entrar um pouquinho de lado. Eu sincronizei as duas televisões junto pra gente testar, ó. Vamos lá. Beleza. Então, recapitulando o que foi feito. Nós trocamos o cabo de vídeo. E trocamos também... E colocamos o dissipador aqui no botão. Vamos aumentar o som da televisão. O som tá bacana. Vamos lá. Olha, tem vários jogos aqui, ó. Tem jogos... Tem Alex Kidd. Ó, Altrad Beat. São jogos bons, ó. Pelo que eu vi. Eles são os mesmos jogos que tem na versão azul. Não mudou muita coisa, não. Tem duro. Olha só, ó. Golden Axe. Tem o G-Lock, que é muito bom, que é de avião, né? Vamos voltar aqui. Eu entrei sem querer no joguinho. Vamos resetar. Ele não tem botão de reset, então é no próprio botão aqui, tá? Vamos entrar aqui. Vamos pôr um jogo bem conhecido pra gente testar junto. Vamos pôr aqui. Vamos pôr o Alex Kidd mesmo. Em Shinobi World. Tem a imagem... Então eu ainda vi um jogo bem bacana aqui. É bastante galho, porque tem bastante jogos legais dentro, né? Um preço bem ascensível. Jogar de lado não é tão fácil, não. Olha lá, pessoal. Ele tá bem... Opa. Ele tá bem bonitinho. Acho que valeu bem a pena, né? Nem tudo foi um presente de um amigo Du. É isso aí. Vamos pousar aqui. Voltar aqui na frente, pessoal. Então, pessoal. Quero agradecer a vocês que assistiu esse vídeo até aqui. Aqui tá mais um videogame funcionando. Mais um pra coleção. Mais um resgatado. Se você não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever. Clique aqui embaixo. Acione o sininho, porque o YouTube cada dia que passa tá mais maluco e não notifica ninguém de vídeo novo. Não se esquece de deixar aquele comentário bacana aqui embaixo pra gente poder trocar ideia. Eu adoro responder comentário, tá? E, pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus e vou jogar um pouquinho com vocês. Falou! E aí E aí Tchau, tchau.